Eu vou mostrar para vocês um alerta de golpe, é uma coisa que eu tenho 99% de certeza que é um golpe. Eu vou usar como exemplo o Mercado Livre, está até aberto aqui. Deixa eu ver essa daqui, olha só. Está vendo essa bicicleta aqui? R$ 2.000,00, divide sem juros. Aqui fala, olha, compra garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro. Compra garantida certinho pelo próprio Mercado Livre. Mais uma vez aqui, olha, compra garantida, garantia. Então assim, é uma compra segura. Se você não receber essa bicicleta, o Mercado Livre vai te devolver o dinheiro da bicicleta. E aí é que está a pegadinha. Olha só, esse vendedor aqui, ele nunca fez nenhuma venda, ele é do Piauí, ele nunca fez nenhuma venda dentro do Mercado Livre. Porque está tudo branquinho assim. Depois eu procuro um, deixa eu até procurar logo aqui. Deixa eu ver se essa bicicleta aqui está certinha. Esse aqui, esse aqui provavelmente. Deixa eu mostrar aqui. Olha a diferença. Esse vendedor aqui é de São José do Rio Preto. Ele já fez 1.493 vendas nos últimos 60 dias. O Mercado Livre fala o que dele? Presta um bom atendimento e entrega os produtos no prazo. Esse daqui, pessoal, nunca fez nenhuma venda aqui dentro. O Mercado Livre não tem nenhuma avaliação. Olha a diferença. Aqui está cinza, enquanto no outro, olha, está no verdinho, está tudo verdinho, tudo bonitinho. Então, se você comprar aqui, com certeza você não vai sofrer golpe. Se você comprar aqui, você pode sofrer um golpe e eu acredito que você vai sofrer um golpe. Mas, Vinícius, o Mercado Livre está falando que a compra é garantida. Então, você mesmo falou que os Marketplace, eles mesmo garantem a compra? Garantem. Só que, olha a pegadinha aqui. Esse vendedor fala o seguinte, entrega a combinar. Ele não envia através dos correios. Olha esse outro aqui. Esse daqui é o bom vendedor. Olha só. Chegará segunda-feira. Benefício Mercado Pontos. Então, isso daqui é um envio pelo próprio Mercado Livre. O Mercado Livre é através dos correios. A gente chama isso aqui de melhor envio. Então, assim, aqui está a forma de envio aqui. Já tem valor aqui dentro, tudo certinho. Inclusive, esse daqui é gratuito. Mas, o que acontece aqui? Se você fizer essa compra, sofrer um golpe e não receber a bicicleta, o Mercado Livre vai te devolver R$2.018. Exatamente o valor que você comprou. Porém, o que vai acontecer aqui? Esse vendedor, uma vez que você tocar o dedo em comprar, que você falar assim, eu quero comprar sua bicicleta, ele vai falar assim, Vinícius, tudo bem, você quer comprar minha bicicleta, né? Mas, para eu te enviar, eu preciso que você deposite R$100 na minha conta, que é referente ao frete. E aí, você vai fazer o quê? Tá bom. Você vai lá e deposita R$100 na conta dele. Você fez isso por fora do Mercado Livre, porque esse vendedor aqui não oferece frete por dentro do Mercado Livre. Para você pagar por aqui, ele só aceita frete por fora. E aí, você não tem segurança nenhuma de que você vai comprar e essa pessoa aqui vai enviar o produto. Aí, o Mercado Livre vai te reembolsar os R$2.018. Porém, o Mercado Livre não vai reembolsar o dinheiro que você enviou por fora. O dinheiro que esse vendedor aqui falou com você assim, eu preciso que você me mande esse dinheiro para eu te enviar a bicicleta. Beleza? Então, o golpe está aqui, olha, nessa entrega a combinar. E aí, pessoal, olha só. Pode ser que esse cara aqui seja honesto, que ele esteja realmente começando a vender dentro do Mercado Livre, por isso ele nunca teve nenhuma venda. Pode ser que ele tenha anunciado essa bicicleta hoje, que ele seja um vendedor honesto. Mas quem vai arriscar? Quem vai arriscar fazer uma compra, depositar o dinheiro da entrega e depois ficar esperando se ele vai enviar ou não? Eu não vou arriscar. Por quê? Porque existe a possibilidade, claro, de um golpe aqui. Então, eu não arriscaria. Já esse outro vendedor aqui, ele já fez várias vendas, são produtos diferentes, eu não estou querendo analisar o mesmo produto, eu só quero mostrar o seguinte. Esse vendedor aqui, ele já fez várias vendas, o frete dele é por dentro do Mercado Livre, os dois, inclusive, são grátis, eu posso até retirar na loja dele. Então, enfim, é um vendedor seguro. Quais as chances de você comprar desse vendedor esse produto aqui e sofrer um golpe? Chance zero. Quais as chances de comprar essa bicicleta desse vendedor aqui e sofrer um golpe? Chances altíssimas. O valor da bicicleta, o 2 mil, você vai receber de volta, porém, o valor que você vai precisar depositar na conta desse vendedor aqui, para que ele te envie o produto, aí você não vai ter esse dinheiro de volta, se for um golpe. E aí